A Roda do Tempo me surpreendeu desde o primeiro minuto da série, série. E a última cena dessa segunda temporada, quando o Rind é apresentado como o Dragão Renascido, é insana demais, né gente? Pelo amor de Deus! Apesar da próxima temporada ainda não ter uma data de lançamento, no momento da gravação desse vídeo, nós já sabemos que a terceira temporada já tá completamente gravada. Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd, e antes de continuar, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Você não pode dar mole e seguir pra próxima temporada sem lembrar do que aconteceu na segunda. Então, fica comigo até o final, que eu vou te contar o rimo completo da segunda temporada de A Roda do Tempo. E hoje, eu trouxe um convidado especial pra te contar esse resumo comigo. Quem vai me ajudar no vídeo de hoje é o Professor Heldo, do canal NerdSor. Não é isso, Professor Heldo? Fala pessoal, Professor Heldo com você, seu Nerd Professor, ou seu Professor Nerd? Vocês decidem? E é isso mesmo, Panda! Hoje nós vamos fazer aquele resumão gostoso que eu sei que vocês gostam, pra gente já ficar no hype pra terceira temporada dessa obra incrível que a Amazon traz pra gente. Ah, Roda do Tempo, que apesar das controvérsias, é uma adaptação da obra literária de Robert Jordan, e tem milhares de fãs pelo mundo. Eu, inclusive. Eu já li todos, até os que não foram traduzidos. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa a gente te contar mais esse capítulo. O primeiro episódio da série começa nos mostrando onde está cada um dos nossos personagens principais. Do grupinho principal, temos Eguin e Naimiv, que viraram noviças, ou seja, aprendizes das Aicedain na Torre Branca. O Matt foi capturado pela Leandrin, que está sendo mantido como prisioneiro também na Torre Branca, mas sem que ninguém saiba. Ah, e não esquece que o ator mudou da primeira temporada para a segunda, beleza? Perin e Loyal estão juntos com os soldados de Faldara, caçando aquele mercador, o Padre Fahim, que se revelou um amigo das trevas, e também a trombeta de Valéria, que foi roubada por ele no final da primeira temporada. Enquanto isso, o Hande está escondido como um simples trabalhador em Kairin. Mais pra frente, veremos que ele tem um plano e que está fazendo isso por um motivo. Porém, todos os seus amigos pensam que ele ainda está morto, por conta da luta contra quem eles pensavam ser o Tenebroso. Nessa mesma luta, a Moraine perdeu seus poderes e iniciei essa temporada em uma espécie de casa de campo de Verin e de Adelias, que são duas Aicedai que estão aposentadas. Dainiv começa a se aproximar da Leandrin, aquela Aicedai vermelha, e é meio que convencida por ela a fazer o teste de iniciação. Ainda na Torre Branca, o Matt abre um buraco na sua cela por trás de um móvel e encontra na outra cela a Min, aquela vidente que falou sobre o futuro dos aspirantes a dragão renascido para Moraine na primeira temporada. Descobrimos também que, na realidade, quem a Moraine e o Rand enfrentam no final da primeira temporada não é o Tenebroso, mas sim o Ishammael, um dos amaldiçoados. Esses Tenentes do Tenebroso são muito poderosos e têm cerca de 3 mil anos. Já Perrin e os soldados são encontrados e capturados pelo Ishammael e são levados por ele para a Grand Lady Suroth, uma das Sanshan, um povo do outro continente que escraviza as Canalizadoras. E aqui, descobrimos que a Suroth e os seus seguidores estão trabalhando com o Tenente. Grand também está trabalhando com um enfermeiro em um local que é uma mistura entre prisão e hospital psiquiátrico. Aparentemente, esse local é especializado em cuidar de homens. Vemos ali um antigo soldado sobrevivente da Guerra Iel. O cara até mostra uns movimentos para o Grand, mas não é esse o verdadeiro alvo do jovem de Dos Rios. Nesse episódio, vemos ele atacar um cara dentro da instituição, por tratar mal o paciente dele. Será a loucura tomando conta dele? Enquanto isso, na casa da Verrin, a Moraine é atacada por alguns Midraws, esses monstros sem olhos. Inclusive, para lhe dar um pouco mais de informação, esses monstros são tipo Trollocs mais evoluídos. E por isso, são os capitães dos exércitos Trollocs. Na Torre Branca, Nynaeve inicia o teste para se tornar uma Aes Sedai, que consiste em 3 desafios. Ela vai passar por um Terangryl, uma ferramenta poderosa que usa o poder único, nada é explicado para ela. Tudo tem que ser descoberto sozinho, ali, fazendo o negócio. Os dois primeiros, mesmo que aos trancos e barrancos, ela consegue passar. Mas no último, tendo que escolher entre voltar e viver uma vida ao lado de Lan Mandragoran, o guardião da Moraine, com quem ela estava tendo um rolo, ela escolhe ficar e não volta quando o portal abre. Todo mundo pensa que ela morreu, mas contrariando tudo isso, ela consegue canalizar o poder único dentro do portal, o que deveria ser impossível. Fazendo a porta aparecer uma segunda vez, ela atravessa essa porta e volta para a Torre Branca. O Hande, que começou uma amizade colorida com a misteriosa Selene, parece estar cada vez mais envolvido com ela. Ao mesmo tempo, ele fica responsável por cuidar do Logan, o falso dragão que foi amansado, ou seja, que teve a sua capacidade de canalizar cortada definitivamente. Isso aconteceu lá no quarto episódio da primeira temporada, com certeza o melhor episódio até agora dessa série. Tem review de todos os episódios lá no meu canal, por sinal. E é aqui que descobrimos que, na verdade, esse sempre foi o plano do Hande. Ele queria se aproximar do Logan para entender como usar, e principalmente como controlar o poder único, e não enlouquecer de vez. Na Torre, Liandrin solta o Matt da prisão, dando liberdade para ele. Mas antes disso, ela bola um plano com a Min, que ainda não é apresentado nesse momento. Mas nós vamos ver mais lá pra frente, que é fazer o Matt encontrar o Ishamar. Depois do ataque que a Maureen sofreu, ela foge do Lan e volta para a casa onde nasceu, em Karen High, a mesma cidade onde está o Rand. A Esadai começa a procurar pelo Rand, e até faz um acordo com o falso dragão. Ele vai aceitar treinar o Rand, e caso ela fique satisfeita, ela vai permitir que ele se mate. O que normalmente é tudo que aqueles que são separados completamente do poder único desejam fazer. Em uma noite, sonhando em um surto por tocar o poder único, o Rand queima a casa e o bar da Selene. Noites depois, em um momento íntimo dos dois, a amante dele começa a canalizar também, e vai matar ele, quando a Maureen entra escondida na casa e corta o pescoço dela. Nesse momento, descobrimos que ela, na verdade, é Lanfer, também conhecida como Filha da Noite, ressuscitada pelo Ishamael e a mais poderosa das Servas do Tenebroso. A Esadai também conta pro Rand que a Lanfer não pode morrer, e eles saem correndo dali enquanto ela se cura e começa a caçar eles. Na Torre Branca, a Liandrin conta pra Nainiv que a Patrulha das Aesadais viu que o Perrin foi capturado pelo Ishamael. A sabedoria fica maluca, e junto com a Eguene e a Princesa Elayne tentam sair escondidas da torre, quando são surpreendidas e atacadas pela Vermelha. Lan, Verrin, Adélias e os seus guardiões conseguem sacar que a Lanfer foi ressuscitada pelo Ishamael, e então correm pra encontrar a Maureen, porque ela provavelmente tá em perigo. Perrin que foi salvo pelo Elias e pelos Lobos, enquanto era transportado, tava sendo enganado por ele. O Ferreiro pensava que o líder dos Lobos tava levando ele pra salvar os amigos, mas na verdade não. E quando ele descobre isso, ele foge e começa a ir em direção do comboio do Ishamael e do Sianxan. Lady Surot entrega como presente para o Lorde Turak, líder do Sianxan que invadiu o continente, o Ogye Loyal, mas por ela ter invadido uma aldeia sem autorização, ela foi punida e eles cortaram as unhas gigantes que os Lordes ostentam como um sinal de nobreza e honra. Nesse momento, o Ishamael também dá de presente ao Lorde Turak a Trombeta de Valé. Lembrando que essa trombeta é um objeto que, segundo a lenda, quando for soprada, vai convocar os heróis do passado para lutar a última batalha contra as forças das trevas. Descobrimos que a Leandrin fez um acordo com o Ishamael, se virando para as trevas e quebrando os três juramentos que as Aes Sedai tem que fazer. Ela não é mais da Já Vermelha, agora ela faz parte da Aja Negra, uma organização de Aes Sedai que são amigas das trevas e se escondem dentro da Torre Branca. Ela fez isso pela promessa do Tenebroso salvar o seu filho, já idoso, que ela mantém escondido de todos. E assim ela entrega a Nynaeve, Eguine e a Elaine para Surot. Depois de uma pequena luta, a Nynaeve e Elaine conseguem fugir e em Falme elas são encontradas por uma Aes Sedai da Já Amarela, a Rima, e o seu guardião, Bassan, mas Eguine é levada. A Surot entrega a Eguine para o Turak, que faz dela uma prisioneira, colocando um Adan na moça, uma espécie de colar que controla as canalizadoras, tornando a jovem uma Daman. Enquanto isso, Moraine e Han continuam fugindo e sem poder dormir, porque a Lanfer consegue entrar nos sonhos das pessoas. Ela é uma mais poderosa entre as andarilhas dos sonhos e controla como ninguém Telaran Riot, o mundo dos sonhos. Mas sem ter muita saída, os dois bolam um plano. O Hande vai dormir e propositalmente encontrar a Lanfer em sonhos. E assim, ele não só tenta descobrir os planos do Ishmael, como também tenta virar a Filha da Noite para o lado deles, já que no passado a Lanfer era apaixonada pelo dragão renascido e o Hande é a encarnação dele. Hena, uma Sudã dos Sanchã, através do Adan, passa a controlar a Eguene, obrigando a sua Damani a canalizar como ela quiser. Eguene até tenta resistir no início, mas depois, sem perspectiva nenhuma, acaba se entregando. Um detalhe é que uma Damani, a pessoa escravizada, não pode tocar em nenhum objeto que ela sequer pense em usar como arma contra a sua Sudã, que é a sua dominadora. Se ela tentar pegar o objeto ou tentar qualquer ataque na sua Sudã, a própria Damani é que sente o ataque. Naive, Elane, Rima e Bassan também descobrem tudo sobre o Adan. Nesse momento, a Hena, a mesma Sanchã que escravizou a Eguene, chega e uma luta bem da hora começa. Mas no fim, a Hena também transforma a Rima em uma das suas Damani e mata o guardião dela. Lanfer, encontrando a Liandrin e contrariando tudo o que era esperado, mata o filho dela, convencendo a Vermelha de que foi por misericórdia e fazendo com que a Essadai traia o Ischamael, se juntando a ela. Lan encontra-se Wan, a Amirline, a líder das Essadais, e conta pra ela tudo o que ele sabe sobre a Lanfer. Sendo assim, os dois vão em direção a Karen High. Além disso, ela chama 14 Aessadais pra encontrar ela na cidade. E a última vez que uma Merlin fez isso foi pra depor o rei da cidade. Por isso, todas sabem que algo importante vai acontecer. Matt encontra o Rand na cidade. E juntos, eles planejam fugir pra salvar a Eguene. Mas o Matt descobre que tava sendo manipulado esse tempo todo pelo Ischamael pra encontrar o Rand, já que a Min tinha tido uma visão de que ele ia matar o amigo. Com medo, ele desiste e abandona o Rand, que também é impedido de ir atrás do seu amor pelo Lan e as Essadais que chegaram na cidade com a rainha. A série nos mostra que quando o Rand nasceu, a Moraine e a Siuan, antes de se tornar a Merlin, estavam juntas com o Gitar Amoroso, que é a antiga curadora das crônicas da antiga Merlin. E é nesse momento que ela tem uma visão do dragão renascido. A Moraine, então, se compromete em achar o dragão e preparar ele para a jornada que ele vai ter pela frente, enquanto a Siuan se dedica a preparar a torre para receber o dragão quando o momento chegar. Perim quase foi capturado pelos mantos brancos, mas conseguiu se esconder. E quando anoiteceu, ele tentou sair de fininho. Ele tá quase saindo da aldeia quando ele vê a Avienda, que é uma Yel vinda do deserto a Yel. Ela está presa em uma gaiola. Ele solta ela e os mantos brancos chegam e cercam eles. Ele até tenta dar uma de machão e proteger a moça, mas, na realidade, ela que toma a frente e desce a porrada em geral dali, só poupando a vida do Dahin, que é filho do Gelfron Bornhout, capitão dos Filhos da Luz, e isso a pedido do Perim. Depois de escaparem, Avienda jura a lealdade e a sua vida para Perim por ter salvado ela. Eles também encontram o grupo dela, e ela passa por uma espécie de ritual, por ter causado a morte de um irmão de facção. Ela é espancada pelas outras duas. O famoso cinco minutinhos de porrada sem perder a amizade. Esse é um dos pontos mais importantes sobre a cultura El, o Gi e Thó, honra e obrigação. Logo depois, elas se juntam ao Perim, que não entendeu nada. Dali todos vão para a Falma. Enquanto isso, a Naineeve e a Helene capturam um Adan, que elas tinham roubado, e usam ele em seta, uma suldã, tornando ela uma Damani, o que o Sian Shan pensava ser impossível de ser feito. Ainda em Falme, a Renna começa a usar a Eguine como sua Damani, mostrando que ela é uma das canalizadoras mais fortes que existem. Depois da demonstração de poder, a Renna acredita que as duas vão ser amigas, mas a Eguine diz que vai jogar o jogo dela, mas promete que um dia vai matar Renna. Matt foi capturado pelo Ishmael, e toma uma espécie de chá, que o servo do Tenebroso diz que vai revelar o eu dele verdadeiro. Já o Hunt foi aprisionado pela Siuã, para ser preparado pela Zai Sedai, para enfrentar o Tenebroso, e principalmente, para garantir que ele não vai se aliar às trevas. Ainda em Kyren, o jovem Bartanes, sobrinho da Moraine, se vende às trevas, e a Leandrin, sendo garota de recados do Ishmael, manda ele matar a Moraine, e se a mãe dele desconfiar, ela também deve ser morta. Ouvindo tudo, a atual chefe da casa da Modret, a irmã da Moraine, prende o próprio filho e conta para Siuã o colúdio de Bartanes com a Aes Sedai Vermelha. O Hunt descobre com o falso dragão que a Moraine não perdeu os poderes como todos achavam. O Ishmael, na realidade, apenas a blindou, amarrando as tramas de uma forma que as Aes Sedai da era atual não sabem como fazer, o que mostra como os abandonados, além de serem mais poderosos, são muito mais experientes. Moraine e Lan ajudam o Hunt a fugir, e juntos vão tentar pegar um portal dos caminhos em Kyren para Falme, para que o Hunt se declare o dragão renascido, como diz a profecia. Na entrada do portal, o Hunt canaliza e corta o nó da Moraine, fazendo com que ela consiga canalizar novamente. Com poderes de novo, o abre e fecha o portal começa. A Moraine abre o portal, mas nesse momento chega a Siuã, que prende o Hunt e, através do juramento feito por Moraine, usando o bastão dos juramentos, lembra, lá na primeira temporada que isso aconteceu? Foi uma tramóia feita entre a Siuã e a Moraine para livrar a cara da Moraine das acusações feitas pela Leandrin, e ao mesmo tempo deixar a Siuã numa situação confortável dentro da torre. Só que agora isso se volta contra a Azul, porque a Merlin obriga ela a fechar o portal e o corpo dela, mesmo sem a sua vontade, forçado pelo poder único, executa a horda. É nesse momento que chega a Lanfer, que arrebenta a Merlin como se fosse uma criança, solta o dragão renascido e abre o portal novamente. Assim, a Lanfer, o Hunt, a Moraine e o Lan entram no portal. No último episódio da temporada, a série nos mostra que o Lewis, antigo dragão renascido e amigo do Ishmael, na realidade não matou os amaldiçoados. Ele selou eles em pedras de Quendilhar. Lanfer solta o Lan e a Moraine em um deserto próximo de Falmi e segue sozinho com o Rend para a cidade. Ela também aparece para o Ishmael, que durante a conversa já saca que ela vai trair ele. Perim e as Aiel também chegam em Falmi. Nesse momento, os mantos brancos também chegam na cidade e um ataque começa. Com isso, todas as sudãs e as suas da Manny são mandadas para a torre para defender a cidade e a Eguene também é levada por Rena. Para dar um fim, o capacho do Ishmael também deixa aquela daga que estava levando o Matt à loucura na primeira temporada no quarto dele, para ele se corromper novamente e dessa vez matar o Randy como a Min tinha visto. Mas o Matt não toca nela e com um pedaço de uma vassoura, faz uma lança e foge dali arrebentando todo mundo na porrada. Finalmente, os amigos todos se reúnem no meio de Falmi e de novo, se dividem. Parte fica para defender e ganhar tempo na base da torre e a outra parte sobe para ajudar a libertar a Eguene. Na torre, um ataque destrói parte dela e todos que estavam ali morrem. Com exceção, é claro, da Rena e da sua Damani à Eguene. Aproveitando a confusão, Eguene pega um Adan no chão e coloca no pescoço da sua Sudã, virando assim tanto da Amani quanto o Sudã da Rena. Eguene pendura a Sanchã pelo pescoço, enforcando ela, mas também morrendo no processo. Ela então convence a Rena de soltarem uma a outra. A Rena concorda e faz, mas a Eguene não cumpre. Na realidade, ela cumpre uma outra promessa, a que ela fez lá atrás e deixa a Rena para morrer. Rend tenta chegar na torre e é interceptado pelo Imperador Turok e a sua guarda pessoal, mas o dragão arrebenta eles todos em alguns segundos e sobe. Rend e o Ishmael chegam no topo da torre juntos. O amaldiçoado tenta virar o Rend para o lado dele, mas não consegue e uma luta ia começar, quando a Imperatriz Suroth se mete na confusão toda e blinda o Rend, impedindo ele de enfrentar o Ishmael. Matt também está subindo a torre, mas é cercado por um batalhão. Ele então toca a trombeta de Valery, chamando os heróis do passado para a luta, quando descobrimos que ele também é um deles. Depois de uma batalha bem da hora, ele finalmente chega na torre, e na tentativa de salvar os seus amigos, ele joga a lança feita da adaga no Ishmael. Só que ele, na realidade, era só uma ilusão, e a lança acaba acertando o Rend. O Ishmael vai matar os dois, quando a Egwene se levanta e protege eles, até que a Naineeve e a Elaine chegam. A princesa começa a curar o Rend. Enquanto isso, a Moraine, lá do deserto, canaliza o poder único, e em uma das cenas mais épicas da série, até o momento, ela destrói os barcos da Imperatriz, libertando o Rend, que se levanta putaço e mata o Ishmael. A canalização da Moraine se torna um dragão serpente de fogo irado demais, que escala a torre com o Rend no alto, e assim, ele se declara o dragão renascido. Logo depois disso, a Moraine, que tinha cortado o elo com o Lan, ainda na primeira temporada, refaz a ligação. Inclusive, mais uma vez, uma cena muito bonita. Pra finalizar, a Lanfer vai pro quarto do Ishmael, buscar as pedras dos outros amaldiçoados, pra jogar no mar e garantir que eles não vão ser descelados. Mas quando chega lá, as pedras já estão destruídas. O Ishmael, pra se precaver, antes de ir pra torre, soltou todos os tenentes do Tenebroso. Todos já foram embora dali, com exceção da Morgheden. E olha, se a Lanferre parecia forte, perto dessa mulher, ela parece uma criança indefesa. Além de se tremer toda só de olhar pra ela, só a presença da mulher deixa o quarto todo nas sombras, e ainda por cima, desarma a Lanferre em questão de segundos, sem dar nem chance de defesa. Claro, a Aranha, como Moguen é chamada, é muito esperta. E usou todas as artimanhas e efeitos surpresas pra pegar a Filha da Noite desprevenida. E é assim, que termina a segunda temporada de A Roda do Tempo. Eu gostei demais da segunda temporada. Sem contar a história fantástica, as cenas de batalhas foram iradas demais. Mas a terceira temporada, com todos os amaldiçoados, vai ser coisa de outro mundo. Heldo, muito obrigado por me ajudar a contar essa história, e relembrar a todo mundo do que rolou na segunda temporada. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que a gente vai fazer juntos, tanto aqui no Cenas e Capítulos, quanto no Nerd So. Obrigado você, Panda, por me convidar pra falar sobre A Roda do Tempo, que é a minha série de livros preferida. Sem mentira, A Roda me ajudou em um momento muito difícil da minha vida, e por isso eu tenho paixão sobre esse assunto. E claro, a série está aí pra gente apreciar. E a cada dia tem novidade, viu? Lá no meu canal tem vídeo toda semana sobre A Roda, eu já contei com muitos spoilers, tudo sobre o Hande, o Mate, a Moranha, a Lanfé, o Ishmael, o Zael, e muito mais. Quem quiser saber mais sobre a série, corre lá pro canal Nerd So. Valeu demais, Panda, e com certeza esse é o primeiro de muitos. O próximo você vai ser o meu convidado. Um forte abraço, e se cuide. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Heldo, por essa participação fantástica. Agora sim você está preparado. Pode correr pra Prime Video e curtir a nova temporada, que vai ser épica. Já deixa o seu like aqui, e me diz no comentário se esse resumo te ajudou a relembrar tudo o que aconteceu. E também, se eu esqueci de alguma coisa importante. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Isso é tudo o que a gente tinha pra falar pra você. A gente está indo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo, e boa maratona pra vocês.